Música Dentro da baleia mora Mestre Jonas Desde que completou a maior idade A baleia é sua casa, sua cidade Dentro dela guarda só as revatas e os ternos de linho E ele diz que se chama Jonas E ele diz que é um santo homem E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria E ele diz que é comprometido E ele diz que sim ou papel Que vai mantê-lo dentro da baleia Até o fim da vida Até o fim da ferida Música Dentro da baleia a vida é tão mais fácil Nada incomoda o silêncio, faz de choras Quando o infernal a tempestade fica de fora A baleia é mais segura que um grande navio E ele diz que se chama Jonas E ele diz que é um santo homem E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria E ele diz que é comprometido E ele diz que sim ou papel Que vai mantê-lo dentro da baleia Até o fim da vida Até o fim da vida Até subir pro céu E ele diz que mora dentro da baleia 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 Obrigado.